Música 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 Pagos a chita e nem só da relista Só todos os que leva minha kit Choupou minha baguete e puxou capica Faca everybody Pra todo mundo que não quer me ver bem Pagos meu mone, por todo mundo que não quer me ver Me vergonha que não quer me vergonha Todo mundo que eu fiz Nunca me beijo como eu mostro Fica a chin, zebra que chan Tipa, cussi, tata, beye F**k towiw Música Fala na be calle só me da na deeu Liga minha vida de ninguém Bilibi jim, bili jim, bili jim, bili jim, bili jim, bili jim Yaaah Bilibi jim, bili jim, bili jim, bili jim Yaaaah Yaaaah Rebola a bagata disso Veio me estressa de Billie Jean Já deu conta que moba está big Sou pro start, tá no design, no sign Olho mochene, King deu trap Floki rasteja, tipo jiboya Vai bebendo se solta a cuia à toa Tenha cuidado, vou levantar honey Quero mais money, mais bless Tô bem clean, eu a dama também tá bem windy Play game tipo Halloween Encontra na esquina dança Billie Jean Clean Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean, yet Yeah Legenda por Sônia Ruberti